E aí, pessoal, cheguei, Brasil! Mas tá lindo demais, gente! Olha! E aí, pessoal! Olha os meus, meninos! Ei, beleza! Olha que gato! Solamente uma vez Ave da vida Solamente uma vez E nada mais E nada mais De anunciación E quando é É verdade 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 Tanto com você vou roubar os anéis de sacudo Desculpe, homem